E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Alan do canal Iron Crow E vou estar trazendo aqui agora para o canal os duelos aí do modo multiplayer do full jogo For Honor Então aí agora é a nossa primeira batalha, tanto para ver como é as mecânicas do jogo Como para ver também como é que é os servidores, se são ok, se deu muito leve Parece que eu não testei durante os testes que eu fiz inicial Eu tive que baixar a qualidade aí para a qualidade pior, então essa é a pior qualidade que o jogo fica Ah beleza, aqui no modo multiplayer fica aparecendo a direção onde a gente está botando a arma Vamos ver se do inimigo também fica Esse ataque aí que eu usei é usando os dois lados do mouse, direito e esquerdo Daí esse ataque indefensável Estou cansado Ae Aí começamos aí com a vitória Então também eu quero aproveitar essas gameplays para estar explicando algumas manhas aí do jogo Como movimentação e coisas do tipo E para achar ainda como a maioria da galera sabe, com o botão esquerdo do mouse você dá um ataque fraco Com o botão direito do mouse dá um ataque forte Esse daqui vai se pegar ele por trás E se você apertar os dois, ataque fraco e forte ao mesmo tempo ele dá um ataque indefensável Pronto essa técnica aí que ele usou Você aperta o botãozinho scroll do mouse que é esse botãozinho do meio Você apertar uma vez ele quebra a defesa e apertar duas vezes ele empurra o jogador No caso aqui desse personagem norte Ele joga o cara desse jeito assim, os outros eles só fazem empurrar mesmo Tomar um ataque forte Para defender aqui né, já que estou com Lembrando aí que o jogo tem esse conceito aí da estamina né Pronto, peguei o cara aí com a estamina fraca é mais fácil de derrubar e coisa do tipo Dá para ver a direção de onde está vindo o golpe Essa defesa que ele fez É tipo se fosse uma Uma esquivazinha que o personagem usa Você aperta para o lado e aperta espaço No caso A espaço, D espaço, S espaço Aí ele dá essa Essa esquivada Mas aí tem que ter um time legal para poder usar Tem jogadores que sabem usar isso aí muito bem Principalmente para quem joga com os personagens samurai Pronto, se ele vencesse agora acaba Pronto, se ele vencesse agora acaba O negócio aqui é O negócio aqui é tentar Pronto, tirei a defesa dele aqui Mas já estava na posição ali de esquivar Se for fazendo isso aí ele vai ficar cansado assim Muito aconselhado dar muito ataque assim em seguida não Dá uns ataquezinhos Foge, dá um esquivado Então tá aí, não tem defesa para esse golpe Agora acabou-se Bom, foi isso aí Primeira partida da gente aí, invicto né, 3x0 Esperei que vocês curtam esse estilo de jogo aí que eu estou fazendo E tem muito mais vídeos aí para fazer Já tenho aí muito material já pré-pronto para vocês também E por enquanto é isso aí Vou estar tentando trazer vídeos aí Sem muito espaço de tempo, tipo todo dia ou dia sem dia não E se vocês forem achando estranho qualquer coisa, só fala nos comentários aí que a gente vai se ajeitando A ideia aqui é que vocês mandem como querem os vídeos Então é isso aí galera Quem não é inscrito se inscreve no canal Deixa o joinha aí e até os próximos vídeos Valeu